Nossa Senhora de Fátima, nossa Senhora de Fátima, nossa Senhora de Fátima, que nossa Mãezinha do Céu neste mês dedicado às mães, a Maria, abençoe cada mamãe que está aqui presente, porque também hoje lembramos o dia das mães, vamos pedir que Nossa Senhora abençoe copiosamente cada mãe aqui presente e todas aquelas que estão nos acompanhando pela rede de vida de televisão. Meus caros, celebramos hoje o sexto domingo da Páscoa e nessas alturas do tempo pascal, a igreja já nos prepara através das leituras para a ascensão de Jesus e para o Pentecostes, que serão celebrados no próximo domingo. Hoje ouvimos um trecho do testamento final de Cristo, feito na última ceia, ele dizia, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, para que permanecerá sempre convosco. Vocês percebem que a observância dos mandamentos é condição para receber o Espírito Santo? Cristo deixa isso muito claro nesta sua fala. Hoje eu pergunto, você vive os mandamentos de Deus? Você procura fazer a vontade de Deus ou tenta em suas orações convencê-lo de que a sua vontade é melhor do que a dele? Às vezes acontece isso, tentamos ser eloquentes em nossa oração, buscando convencer Deus que a minha vontade é melhor do que a dele. Inconscientemente isso acontece muitas vezes, quando não queremos nos conformar com a vontade dele. Jesus promete, nessa ocasião da última ceia, um outro consolador, um advogado, um defensor, como ele denomina, que o substituirá junto aos discípulos e que permanecerá sempre com eles e com toda a igreja. Mas preste atenção que sendo Espírito, a sua presença e atuação seriam invisíveis, absolutamente espirituais. Nós não poderíamos enxergar com os nossos olhos físicos. E Jesus lembra que o mundo que está imerso na matéria, obscurecido pelo erro. As pessoas hoje em dia estão muito envolvidas com o espírito da mundanidade, como diz o Papa Francisco. Elas com isso não poderiam conhecer Jesus e seu Espírito, nem recebê-lo, pois está em franca oposição com o Espírito da verdade. O mundo está materialista demais, muito preocupado com o ser de Deus, somos de Deus, pertencemos a Ele, temos que permanecer nele. Mas Jesus deixa claro que aqueles seus discípulos, porém, aperfeiçoados e purificados pelo contato com Jesus, perceberão o Espírito Santo e o conhecerão, ou melhor, já o conhecem, porque já está entre eles, presente e operante em Cristo. O Espírito Santo estava presente e operante em Cristo e através dEle, nos apóstolos. Quando acontecesse o Pentecostes, eles seriam transformados no íntimo e no Espírito Santo, encontrariam o próprio Jesus. Nisso se cumpriria aquela sua promessa, não vos deixarei órfãos, virei a vós. Jesus promete não nos deixar órfãos, promete que viria até nós e cumpre essa promessa. Percebam que esta era uma alusão à sua volta, depois da ascensão, mas que seria agora invisível, no entanto, real e muito real, mediante seu Espírito, com o qual continuará a assistir a sua igreja, a cada um de nós, portanto. Vejam que Jesus ao mesmo tempo, que está se despedindo, Ele está garantindo a sua presença, mesmo que invisível, entre os discípulos, na igreja. Então, meus caros, nós temos essa presença, misteriosa, invisível, mas muito real de Cristo entre nós. Jesus está vivo e presente no meio de nós. Repito, Jesus está vivo e presente no meio de nós. Acreditem nisso, não vos deixarei órfãos, Ele diz. Ele promete e cumpre essa promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nessa semana que passou, para quem acompanhou as missas diárias, o Evangelho, era o de São João. Onde Jesus fala por diversas vezes, diversas, a palavra permanecer. Ele pede, por exemplo, que o ramo permaneça na videira. Fala de nós permanecermos em seu amor e assim por diante. São, sabe quantas vezes que São João repete essa palavra permanecer, no seu Evangelho todo? Quarenta, quarenta vezes essa palavra aparece no Evangelho de João. No mínimo, isso quer dizer algo importante para nós. Não é pouco São João repetir quarenta vezes a mesma palavra. O recado que Jesus nos deixa, e que é preciso, é que é preciso que permaneçamos com Ele. Que permaneçamos em Deus. Nós pertencemos a Deus. Esta é uma outra palavrinha que deveríamos ter muita consciência. Pertencemos a Deus. Somos de Deus, portanto, devemos permanecer em Deus. Pois o inimigo quer nos tirar, quer nos afastar dEle. E o pior que muitas vezes Ele está conseguindo, através das seduções do mundo. E quando nos deixamos ser seduzidos pela mundanidade. Quando isso acontece, não permanecemos em Deus. Nos afastamos dEle. Por isso a insistência de Jesus em pedir para permanecermos com Ele, nele. E para isso acontecer, é preciso duas coisas. Segredo para a nossa caminhada com Cristo. Constância e perseverança. Constância e perseverança. Para permanecermos em Deus, é preciso que sejamos constantes e perseverantes com o nosso compromisso com Ele. Com a verdade, com os Seus mandamentos. Com a vida de oração e de sacramentos. Fazendo isso, garantiremos que o espaço que o apego aos bens materiais e o mundanismo tomaram, estará de volta para aquele a quem pertence. Deus. Esse espaço pertence a Deus. E não para o mundo. Somos de Deus. Não deixemos que o inimigo nos roube dEle. Fiquemos então com essas quatro palavrinhas. Pertença. Pertencemos a Deus. Permanência. Permaneçam em Deus. Constância e perseverança. Repitam comigo. Pertença. Permanência. Constância. E perseverança. Quatro palavrinhas para você ter sempre no seu coração. Você é de Deus. Permaneça nele. Seja constante e perseverante na sua oração. Nos sacramentos. Perto da igreja. Por fim. Peçamos a ajuda de nossa Mãezinha do Céu. Nossa Senhora de Fátima. Lembrando de que hoje. Treze de Maio. Celebramos a sua memória. Há cento e seis anos. Ela aparecia. Há três crianças. Lá em Fátima, Portugal. Pedindo que o mundo rezasse. Ou seja, em outras palavras. Pedindo para o mundo se recordar. Que ele pertence a Deus. Pedindo que o ser humano. Permaneça em Deus. E que sejam constantes e perseverantes na oração. E uma específica. Ela indica. Qual a oração que Nossa Senhora de Fátima nos pede? A oração do? Do terço. Rezem o terço. Uma das orações mais poderosas. Que a igreja tem. Usufrua dela. Use essa oração poderosa do terço. E lembremos de suas palavras poderosas. Que ela disse aos três pastorzinhos e a humanidade toda. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Repito. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080. Música Música